Olha, uma criança de 9 anos tentou atracar uma outra, um coleguinha de 10 anos com uma faca dentro da sala de aula numa escola ali em Astorga. O fato aconteceu, os pais estão revoltados com o que ocorreu ali e poderia ter acontecido uma tragédia. Mas a ação da professora foi bastante rápida, graças a Deus. Coloca a reportagem no ar. O caso aconteceu nesta escola, no município de Astorga. Para preservar a identidade das crianças envolvidas, não vamos mostrar o rosto deste homem, que é pai de um dos meninos. O filho dele, de 10 anos, e mais outro menino, de 9, teriam se envolvido numa discussão na saída da escola, na semana passada. No dia seguinte à briga, o outro garoto teria levado uma faca para a sala de aula e tentado agredir o colega de classe. Uma faca que não é uma faca de cozinha, era uma faca praticamente como um punhal, uma faca bem afiada, que assustou toda a classe naquele momento. Ainda assustado, ele conta que a professora, depois de perceber a situação, conteve o garoto e impediu que algo mais grave acontecesse. Eu falo que ela foi uma heroína, uma pessoa que salvou não só a vida do meu filho, como qualquer outra criança que estava ali, que pela fúria do menino, a gente acredita que ele já tinha falado que não seria só o ***, ele ia matar o outro menino também. Fomos até a escola, mas a diretora não quis gravar a entrevista. Disse apenas que no dia da confusão, os pais das crianças e o conselho tutelar foram chamados. Segundo esta conselheira, o menino já fazia acompanhamentos com equipes de assistência social e psicológica, e que a família está passando por alguns problemas, mas que todas as medidas possíveis foram tomadas. Hoje, tudo que caberia ao conselho tutelar fazer e à escola foi feito. E essa criança vai ficar afastada por algum tempo, em 15 dias. Mas não é o que o pai da outra criança relata. Ele fala que os órgãos deveriam tomar medidas mais eficazes. O conselho tutelar, ele foi procurar? Então, ele foi chamado, ele esteve presente na situação, ele só orientou a mãe da criança a tomar medidas assim, junto à medicina. Não procurou nenhuma família, não procurou a minha família, o meu menino ficou em pânico. Até o momento, eles não me procuraram, só debateram nas redes sociais. Depois do fato, a escola e o conselho tutelar decidiram afastar a criança até que a situação seja resolvida. O caso também está sendo acompanhado pela promotoria de justiça aqui de Astorga. Ainda não é possível dizer se o menino volta ou não para essa mesma unidade, onde tudo aconteceu. Segundo o conselho tutelar, a família vai decidir se a criança permanece ou não na turma. Para o pai, está sendo difícil superar o trauma. Ele está bastante abalado, ele está bastante abalado. Ontem eu recebi uns parentes em casa, ele pediu o pai, vou brincar na casa de um amiguinho, a gente levou ele e tudo. Mas parou um pouquinho, o outro ele está falando do assunto, está sempre assustado, tem medo, ele tem medo de ir para a escola sozinho. A gente vai fazer, até falei com a diretora, que vamos levar e buscar todo dia agora, né? E estamos conversando bastante com ele. Obrigado. Obrigado.